Você curva perigosa Mas foi você que mentiu E pela última vez você volta na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nossa mão Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que eu sonhei Você curva perigosa na estrada Você não vale nada Nada Você como é perigosa na estrada Você não vale nada Mas foi você que mentiu Mas foi você que mentiu E pela última vez você volta na sua cabeça Eu já deixei de te amar Quando você me traiu E destruiu nossa mão Você deixou meu coração partido Mas você deve ter se divertido Então vá, vá procurar seu lugar Pois o meu erro foi pensar que um dia O meu carinho você merecia Então vá, vá, vá procurar seu lugar Você não merece as flores que eu te dei Você não merece os sonhos que sonhei Você não merece os sonhos que 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 Vai longe, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz e desfaz Finge que você já não me ama Mas, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Da gente Da gente Não importa quanto tempo tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai, sai o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, vai, vai E a felicidade A saudade um dia vai passar Faz e desfaz Finge que você já não me ama Faz, nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Pra gente Pra gente Não importa quanto tempo tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar O mesmo amor que te dei Tão cedo me magoei Quem poderia pensar Que esse dia não sonhei Perdoa-se, chega a fim A noite é solidão Fico em meu quarto pensando o que faço Sem teu amor Sei que não sou ninguém Andou em asas pra voar Como dói viver e não te amar Volta e me diz Que posso te esperar Que é bem maior Nosso amor Quando aceitei seu adeus Amor eu te juro, chorei Como se a parte de mim fosse arrancada Mas te esqueci Eu já tentei Machucou demais Meu coração que ainda puse e não sabe viver Sem teu amor Sei que não sou ninguém Andou em asas pra voar Andou em asas pra voar Como dói viver e não te amar Volta e me diz Que posso te esperar Que é bem maior Que é bem maior Nosso amor Dona de mim hoje eu sei Bem muito mais do que imaginei Bem muito mais do que imaginei Por isso eu te quero Espero voltar pra mim Sem teu amor Sem teu amor Sei que não sou ninguém Andou em asas pra voar Como dói viver e não te amar Volta e me diz Volta e me diz Que posso te esperar Bem maior Que é bem maior Oh baby Volta e me diz Te amo Que é bem maior Nossos sonhos É bem maior A força desse amor Oh 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 Sem teu amor O mesmo amor que te dei Forró balancear Vou mandar A solidão A solidão Pra outro lugar Teu olhar No meu olhar Tua mão Na minha mão Já não há mais solidão Meu bem Meu bem se arruma Tua mão Tua mão Vou pra onde você quiser E depois nós vamos fazer amor Fazer amor debaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar Eu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Eu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Fala, alto, balancinha Vamos pro barzinho ou pra outro lugar qualquer Hoje é noite nossa, vou pro que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Fazer amor debaixo do cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar Eu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Eu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Já não há mais solidão Já não há mais solidão Vou mandar Mais uma vez O coração esquece tudo o que você me fez Volto pra esse amor insano sem pensar em mim Pra recomeçar já sabendo o fim Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer Eu sempre acabo me envolvendo com você Esses desencontros eu insisto te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal Eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Que amo você Que me leve pela vida um coração Como versos pra canção Volto pra você Volto pelo amor Não importa se é um sonho Pelo abenço Cada volta um recomeço Mas é paixão E essas coisas de paixão não tem explicação É simplesmente se entregar, deixar acontecer E sempre acabo me envolvendo com você Desses desencontros eu insisto te encontrar Como se eu partisse já pensando em voltar Como se no fundo eu não pudesse existir Sem ter você Toda vez que volto eu te vejo sempre igual Como se a saudade fosse a coisa mais banal E eu chegando sempre como louco pra dizer que amo você Eu amo, 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 eu amo Um caso complicado assim Que num momento de loucura sai e foge de mim Um amor que fere a fé e fogo é tão ruim E faz duro esse amor que não tem fim Você já virou a cabeça e me perdi o que eu te esqueça Tudo acabou Você me faz perder o juízo e me pede pra ser seu amigo Me faça o favor De apagar da sua agenda o meu nome E esquecer de vez o telefone Já não suporto mais Já cansei de procurar a saída De arrancar de vez da minha vida Quer saber assim vai ser melhor pros dois Um caso complicado assim Que num momento de loucura sai e foge de mim Um amor que fere a fé e fogo é tão ruim Que faz duro esse amor que não tem fim E faz duro esse amor que não tem fim Um caso complicado assim Que num momento de loucura sai e foge de mim Um amor que fere a fé e fogo é tão ruim Que faz duro esse amor que não tem fim Você já virou a cabeça e me perdi o que eu te esqueça Tudo acabou Você me faz perder o juízo e me pede pra ser sua amiga Me faça o favor De apagar da tua agenda o meu nome Esquecer de vez o meu telefone Já não suporto mais Já cansei de procurar a saída De arrancar de vez da minha vida Quer saber assim vai ser melhor pros dois Um caso complicado assim Que num momento de loucura sai e foge de mim Um amor que fere a fé e fogo é tão ruim Que faz duro esse amor que não tem fim Um caso complicado assim Que num momento de loucura sai e foge de mim Um amor que fere a fé e fogo é tão ruim Que faz duro esse amor que não tem fim Que faz duro esse amor? Deu medo Quando você pediu que a gente desse o tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir pro vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Mas eu cheguei a te adiar nesse momento Meu coração quase parou naquela hora E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode segar o mar Só não pode morrer Meu amor por você Por você Música Oh, oh, oh Nossa, oh Oh, 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 o sol nasceu E matamos nosso medo Abraçados corpo, alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez nossa paixão Pode o mundo acabar, pode o tempo parar Tudo acontecer, eu não vou te perder Pode o céu desabar, pode secar o mar Só não pode morrer, meu amor por você Pode o mundo acabar, pode o tempo parar Tudo acontecer, eu não vou te perder Pode o céu desabar, pode secar o mar Só não pode morrer, meu amor por você Por você Por você Fecha a roupa e vai embora Sai na madrugada fora E outra vez Se repete a mesma cena Eu não sei se vale a pena te querer Mais uma vez Vou chorar meu abandono Rolo na cama sem sono Não consigo Descobri qual é a tua Já não sei se sou mais sua amante ou amiga Quero um jogo aberto Ou você me assume Ou então me esquece Agora na metade Nunca mais o meu coração não merece O meu sentimento é puro e verdadeiro E eu não quero nada De brincadeira É final de estrada Agora é tudo ou nada Você quem decide Só te quero agora Se for por inteiro Amor não se divide A escolha é tua Diz agora o que você quer comigo Amante ou amigo 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 Fale o jogo aberto Ou você me assume Ou então me esquece Amante ou amigo Mas o meu coração não merece O meu sentimento é puro e verdadeiro E eu não quero nada de brincadeira É final de estrada, agora é tudo ou nada Você quem decide Só te quero agora, se for por inteiro O amor não se divide A escolha é tua, diz agora o que você quer comigo Amante ou amigo Quero o jogo aberto ou você me assume Ou então me esquece Amor na metade, nunca mais o meu coração não merece O meu sentimento é puro e verdadeiro E eu não quero nada de brincadeira É final de estrada, agora é tudo ou nada Você quem decide Só te quero agora, se for por inteiro O amor não se divide A escolha é tua, diz agora o que você quer comigo Amante ou amigo Amante ou amigo Amante ou amigo Amante ou amigo É por você que eu canto Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim, é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria nenhuma razão pra viver É por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá que for Cada dia que passar, eu vou te amar ainda mais Meu amor É por você que canto Pode tudo transformar Pode tudo transformar Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá que for Cada dia que passar, eu vou querer muito mais Seu amor É por você que canto 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 Eu não quero mais te perder Eu tinha a roupa do meu coração Eu tinha a roupa do meu coração E mostro todo a você Eu tinha a roupa do meu coração Não preciso te dizer O quanto eu te amo O quanto eu te amo O quanto eu te quero Não preciso de palavras Quando eu te vejo o coração dispara no meu peito Só quero amar você Só quero amar Amo o seu jeito Vejo o jeito Só quero amar você Quero o teu beijo Só quero amar você Meu amor Meu amor está escrito Em meu olhar Eu não quero mais te perder Eu tiro a roupa do meu coração E mostro todo a você Eu não quero mais Perder os teus passos Eu não vivo sem você Eu não quero mais Eu não quero mais te perder Eu tiro a roupa do meu coração E mostro todo a você Eu não quero mais Perder os teus passos Eu não vivo sem você Só quero amar você Só quero amar Amo o teu jeito Vejo o jeito Só quero amar você Quero o teu beijo Quero o teu beijo Só quero amar você Só quero amar você Meu amor está escrito Em meu olhar Eu não quero mais te perder Eu tiro a roupa do meu coração E mostro toda você Eu não quero mais Eu não quero mais Perder os teus passos Eu não vivo sem você Eu não quero mais te perder Eu tiro a roupa do meu coração E mostro todo a você Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Perder os teus passos Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Então eu vou sofrer Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Vem meu amor Minha vida Dê tudo pra mim Me ajasta por fachor Nunca mais Te direi que não Nem vou te abandonar Busco uma razão Busco uma razão Não posso acreditar Nesse amor Que surgiu assim Sem tempo Sem lugar Tente esquecer Eu não consigo mais Vem meu amor Minha vida Você é tudo pra mim Me ajasta por fachor Nunca mais Te direi que não Nem vou te abandonar Melhor seguir O coração Vem meu amor Minha vida Você é tudo pra mim Me ajasta por fachor Nunca mais Te direi que não Nem vou te abandonar Eu sei Forra balancinha Forra balancinha Forra balancinha Forra balancinha Eu sei Vem meu amor Vem meu amor Se não me amas Por que me beijas? Forra balancinha Forra balancinha Forra balancinha Forra balancinha Gosto quando Gosto quando você Me provoca Detesto quando Evitas me tocar Assim Aumenta mais O meu desejo Eu espero Por teu beijo E ali Nada de chegar Ah Se eu pudesse Te roubar Amor Te juro Me levaria pra outro mundo, outro lugar Então matava assim minhas vontades Entre sonhos e verdades Entre beijos e luar Se não me amas, por que me beijas? Se não me queres, por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor que eu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas, por que me beijas? Se não me queres, por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor que eu castigo E você é o meu gostoso amor Balancear Gosto quando você me provoca Detesto quando evitas me tocar Assim aumenta mais o meu desejo Eu espero por teu beijo Eu espero por teu beijo Ele nada de chegar Se não me amas, por que me beijas? Se não me queres, por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Gosto quando você é o meu gostoso amor Se não me amas, por que me beijas? 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 Se não me queres, por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor 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 Sei que é tarde pra pedir perdão De toda aquela coisa que te fiz passar O seu coração está magoado Eu te humilhei, te fiz chorar Agora eu estou arrependido Te pedindo pra voltar Agora eu estou arrependido Te pedindo pra voltar Não posso mais aceitar Tudo outra vez Não posso mais aceitar Tudo outra vez Mas eu não consigo entender Meu coração fica confuso Demais Mas eu não consigo entender Meu coração fica confuso Demais Sei que é tarde pra pedir perdão De toda aquela coisa que te fiz passar O seu coração está magoado Eu te humilhei, te fiz chorar Agora eu estou arrependido Te pedindo, te pedindo pra voltar Agora eu estou arrependido Te pedindo pra voltar Não posso mais aceitar Não posso mais aceitar Tudo outra vez Não posso mais aceitar Tudo outra vez Mas eu não consigo entender Meu coração fica confuso Demais Mas eu não consigo entender Meu coração fica confuso Demais 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 Oh, demais Demais Lembro com saudade os beijos Que calavam nossa voz A chamada de um louco desejo Que existia entre nós Pequenas recordações Que não me deixam de esquecer Quero ter uma razão Um motivo pra viver Nada me traz emoções Já não sei o que fazer Mas me diz o coração Que minha vida é você É você Dona do meu universo Dona desse imenso amor Que trago em mim Dona do meu universo Ah, se eu pudesse ter você aqui Lembro com saudade os beijos Que calavam nossa voz A chamada de um louco desejo Que existia entre nós Pequenas recordações Que não me deixam te esquecer Quero ter uma razão Um motivo pra viver Nada me traz emoções Já não sei o que fazer Mas me diz o coração Que minha vida é você É você Dono do meu universo Dono desse imenso amor Que trago em mim Dono do meu universo Ah, se eu pudesse ter você aqui Dona do meu universo Dona desse imenso amor Que trago em mim Dona do meu universo Dona do meu universo Ah, se eu pudesse ter você aqui Dona do meu universo Dona do meu universo Dona desse imenso amor Que trago em mim Dona do meu universo Dona do meu universo Volta logo nos meus braços E não me deixam Não me deixam te esquecer Você fechou todas as portas E me deixam te encontrar Me deixou no beco sem saída Acabou de vez com a minha vida Acabou de vez com a minha vida Escondeu de mim a chave do seu coração 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 Dona do meu universo Coração 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 Você entrou na minha vida De repente Despertou meus sentimentos Eu desejo te tocar Eu queria descobrir Teus pensamentos Pra ver se vale a pena Eu te amar Eu confesso que também te quero tanto Quero descobrir o seu jeito de amar Pra sentir se você é tão carinhoso E ver se vale a pena eu me entregar Quero te amar Esse amor é demais Quero te amar Eu nasci pra você Minha vida é viver Esse amor é demais Eu nasci pra você Minha vida é viver Amar só você Você entrou na minha vida de repente Despertou meus sentimentos Eu desejo te tocar Eu queria descobrir meus pensamentos Pra ver se vale a pena eu te amar Eu confesso que também te quero tanto Quero descobrir o seu jeito de amar Pra sentir se você é tão carinhoso E ver se vale a pena eu me entregar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Quero te amar Eu nasci pra você Minha vida é viver Amar só você Quero te amar Esse amor é demais Quero te amar Você é tão carinhoso Não me deixe assim Eu pensei que esse amor Eu pensei que esse amor Pra sentir se você é tão carinhoso Pra sentir se você é tão carinhoso O que foi que eu te fiz Pra sentir se você é tão carinhoso Pra sentir se você é tão carinhoso Pra sentir se você é tão carinhoso Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Volta pra mim Estou aqui Sem te esquecer A te esperar O que sinto por você É amor, vai ser amor Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Se você lembrar de mim Pode vir Pode vir que estou aqui Sozinho Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Não me deixe assim Sem você Sem você Não me deixe assim Não, não, não me deixe Não, não me deixe assim Não, não me deixe assim Não me deixe assim Vem pra mim, vem comigo, pra sentar dentro dos anjos Você sempre foi tudo na minha vida Foi o meu sonho, minha preferida Você me completa, você me realiza Você sempre foi muito mais que um amigo Foi o meu sonho, o meu preferido Você me completa, você me realiza Me diz o que que eu faço pra ver você Esse amor Me mostra o caminho Me diz por onde devo seguir Me diz o que que eu faço pra ver você Esse amor Me mostra o caminho Me diz por onde devo seguir Pra cidade dos anjos Vem meu anjo Vem comigo amor Pra cidade dos anjos Vem meu anjo Vem comigo amor Pra cidade dos anjos Você sempre foi muito mais que um amigo Foi o meu sonho, o meu preferido Você me completa Você me completa Você me realiza Me diz o que que eu faço pra ver você Esse amor Esse amor Me mostra o caminho Me diz por onde devo seguir Pra cidade dos anjos Vem meu anjo Vem comigo amor Pra cidade dos anjos Vem meu anjo Vem comigo Pra cidade dos anjos Vem meu anjo Vem comigo Pra cidade dos anjos Vem meu anjo Vem meu anjo Vem meu anjo Vem meu anjo